Olha, e nas últimas horas nós tivemos também um homem aí que acabou reagindo a uma abordagem policial e foi morto lá em Herval Grande, próximo à divisa com Santa Catarina. Uma guarnição da Agência de Inteligência da Polícia Militar lá de Santa Catarina recebeu no início da noite desta terça-feira a informação de que homens suspeitos e armados estariam na região do Goiouem. Quando a Polícia Militar iniciou as buscas, esses homens teriam saído do local. Durante as buscas, uma nova informação apontou que eles teriam atravessado a ponte que faz a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e estariam à beira do Rio Uruguai. Quando as guarnições se aproximaram, eles então correram. Após uma perseguição, um dos homens se entregou e o outro armado reagiu e foi alvejado pelos policiais com dois disparos, sendo um no peito e outro no pescoço. O confronto aconteceu do lado gaúcho, já no município de Herval Grande. Um helicóptero do Sair Fron, que é o sistema de policiamento da fronteira de Chapecó, levou um médico até o local e constatou o óbito desse homem. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o homem tinha um mandato de prisão ativo e diversas passagens policiais. A operação da Polícia Militar de Santa Catarina contou também com o apoio da Brigada Militar, policiais civis de Chapecó e Herval Grande, além da participação do Instituto Geral de Perícias, o IGP, que mandou agentes lá de Passo Fundo.